A sistemática e brutal agressão de Israel à Palestina e ao seu povo que prossegue impune e a recorrente violação do direito internacional só são possíveis com a conivência e o apoio dos Estados Unidos da América e da União Europeia. Daqui denunciamos e condenamos a escalada de provocações, violência e destruição de propriedade de palestinos, promovida pelo governo israelita e a expansão de colonatos. A estratégia de anexação de Jerusalém Oriental de Israel com as tentativas de expulsão das populações palestinas, nomeadamente no bairro de Sheikh Jarrah. As incursões sionistas ao redor da mesquita Al-Aqsa. O recurso à prisão administrativa. O agravamento do bloqueio a Gaza, território que vive uma das mais graves crises humanitárias do mundo. Uma agressão persistente de Israel que procura minar as deliberações de relevantes resoluções da ONU e o caminho para a construção do Estado palestiniano independente com as fronteiras de 1967 com o capital em Jerusalém Oriental. Toda a solidariedade para com a luta heroica do povo palestiniano e os seus inalienáveis direitos nacionais.